Apesar da chuva intensa que caiu durante todo o dia aqui em Porto Alegre, aqui nos cruzamentos da avenida Ipiranga com a terceira perimetral, o trânsito flui normalmente, apesar do acúmulo de água na pista, que dificulta a passagem de motoristas e pedestres. É muita água, uma coisa assim que os motoristas passam, parece que de propósito, né? Bem onde tem posta d'água, a toda velocidade que nem agora ali, para aproveitar o sinal, e o pedestre que se vire, que se jogue, que saia correndo, para não tomar banho. Neste trecho da avenida Ipiranga, este homem foi obrigado a dividir espaço com os carros na rua. Motoristas também enfrentavam diversos problemas, como sinaleiras desligadas e o trânsito parado. No cruzamento das avenidas Carlos Gomes e Plínio Brasil Milano, agentes da EPTC orientavam o tráfego. Durante a manhã, o vento e a chuva derrubaram árvores na capital, como neste ponto na avenida Ipiranga. Obrigado.